Bem, época de Natal, vamos falar de Natal. Bem, uma festa tradicional de Natal acontece no Lar da Irmã Celeste e quem promove são os funcionários da LEP, Indústria e Comércio. É uma grande empresa de Guarulhos, mais de 60 anos e com o apoio dos próprios diretores da empresa, os funcionários promovem festa para as 200 crianças do Lar da Irmã Celeste, levando muita animação. Este ano, são tempos difíceis que nós estamos vivendo, mas tanto os funcionários quanto a empresa não se esqueceram das crianças do Lar da Irmã Celeste e lá estiveram proporcionando lá numa manhã de sábado, sábado com muito sol, uma alegria para essas crianças. Então, proporcionaram lá comestíveis, que tinha cachorro quente, refrigerante, sorvete. Bem, tinha lá muitas brincadeiras também, porque até a festa foi feita no playground também da entidade. E quem organizou, quem organiza isso é a Cirlei Baia, que é a secretária da diretoria. Nós estamos vendo aqui imagens das crianças muito alegres. Porque o local lá, que é a brinquedoteca e o playground, também o espaço giramundo da horticultura. É um espaço muito agradável, com muitas árvores, pássaros cantando. Naquele sábado ensolarado lá, realmente foi uma festa que garantiu a alegria de todos. E, ao final, as crianças receberam presentes. Presente de quem? Do Papai Noel. O Papai Noel é um dos funcionários da LEP. E olha, e olha, e olha, e olha só como as crianças o envolveram. E como ele gosta também de ser rodeado pelas crianças. A Mamãe Noel, a Cirlei Baia, junto com outros colaboradores, voluntários, estiveram lá para proporcionar momentos de alegria nessas festividades natalinas para as crianças carentes lá do Lar da Irmã Celeste. Agora nós vamos ficar aqui com algumas imagens e depois vamos conversar com a Mamãe Noel e com o Papai Noel. Estou aqui com a Cirlei Baia, que é a secretária da diretoria e ela é a organizadora da festa. Cirlei, é a 11ª festa? Isso mesmo, a 11ª festa que nós fazemos aqui com as crianças do Lar da Irmã Celeste. Perfeito. E quais foram os colaboradores hoje presentes aqui na festa? Hoje estiveram presentes aqui a Rosângela, Gabriela e Estela da LEP e o Marcos Camanho. Marcos Camanho é o Papai Noel. Marcos, quando você chamou a meninada lá, olha, vieram todos. Quem é que não gosta de Papai Noel, né? Todo mundo cantando, Papai Noel, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Aí você surge, é aquela alegria, né? É, realmente é um momento assim de muita emoção, né? Quem que não gostaria de ver um Papai Noel, né? Eu também fui criança um dia e a gente, essa festa hoje... Estou emocionado, porque eu dedico a minha mãe. Como é que chama a sua mãezinha? Minha mãe que não está mais com a gente, não vai morar no céu e não vai passar esse Natal. Ela está presente espiritualmente. Qual o nome dela? Enid. Dona Enid está presente espiritualmente. Com certeza. Então, é duro. Eu peço desculpa aí pela minha emoção, mas o que eu fiz hoje, eu estou mais alegre em função... Eu sei que ela está aqui e com certeza ela está pedindo e está torcendo e vai estar sempre do nosso lado, querendo que a gente... As crianças, né? Que a gente sempre gostou muito de criança, que sejam felizes, né? Para sempre, né? E que todo ano, todas essas crianças desse nosso país tenham um Papai Noel, né? Alguém que faça... Um Papai Noel que se faça presente para dar um pouco de alegria a quem precisa no nosso país. É, olha, realmente os colaboradores da LEP, a diretoria da LEP, eu quero cumprimentar a todos, em nome do meu amigo, o doutor Carlos Koch, todos os demais diretores e todos os funcionários da LEP. Da LEP, tempos difíceis, mas todos colaboraram para que houvesse felicidade das crianças. E se lei baia, você é realmente uma criatura incrível, você e o Marcos, né? Acho que é um grande presente. No fim, acaba sendo um presente para os adultos também, ver a alegria estampada no rosto dessas crianças, né? Sim, sim. Eu parabenizo a todos os colaboradores, a empresa também, pela confiança da gente fazer esse trabalho aqui junto ao LAR e parabéns ao LAR por abrir as portas para a gente estar aqui hoje. Meu muito obrigada e um Feliz Natal a todos. Eita! Um excelente Natal para vocês, amigos da LEP. Para todo mundo. Para todo mundo. Sonhos Decor, móveis provençais. Venha conhecer a nova loja na Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3112. Decore seu lar, o ambiente infantil, festas e ambiente corporativo. Fabricação própria e preços imbatíveis. Se você pode sonhar, você pode fazer. Sonhos Decor, agora três endereços para seu bom gosto a baixíssimo custo. Sonhos Decor A melhor pizza é da Rodrigo Lúcio Pizzeria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M. O único da região. Equipe só com adultos, experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugena Machado da Silva com Avenida São Bento, em Vila Galvão. Espaço da Beleza Maraliz, transformando você em uma linda mulher. Um novo conceito com muito luxo e espaço moderno. Depilação, manicure, maquiagem, estética, cabelo e dia da noiva. Espaço da Beleza Maraliz. Nova Jato do Fê.